Oi, 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 eu sou o SoFake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra algo muito diferente, algo que eu nunca trouxe aqui no meu canal Na verdade eu trouxe uma vez, que é o React E, bom, hoje vocês vão me perguntar, o SoFake, você vai fazer o React do que? O que que você tá fazendo da vida? É, bom, hoje eu vou fazer o React de alguns vídeos que eu encontrei com o meu nome Porque, ó, agora vai aparecer a tela aí, vocês tão vendo aí agora o YouTube E é o seguinte, caso você digite, é, seu nome, por exemplo Vou colocar aqui, ó, SoFake, opa, aí, SoFake, e dá um Enter aqui Beleza, ele vai carregar, e pronto, tá aqui, SoFake, nice Só que se eu pegar aqui em filtros e colocar data de envio Ele não vai, ó, aqui só iria aparecer vídeos meus, ó Só vídeos meus, ó, SoFake, aqui, tal, bonitinho E agora que eu coloquei esse negócio, vai aparecer alguns vídeos de vocês, inscritos Que colocaram o meu nick, tipo, SoFake, tipo, esse cara aqui E eu já deixei alguns vídeos aqui prontos, porque eu não queria ficar procurando É, eu vou fazer o React deles Eu não sei, eu não, tipo, eu não vi nada desses vídeos, eu não faço ideia Tem um título muito engraçado, então eu vou reagir com vocês E bora lá Só queria deixar claro que isso é uma forma de tentar ajudar Então eu peço pra que, caso aconteça algum problema de o dono do vídeo Não queira que apareça aqui no meu canal, é, venha me contatar Não tente fazer nada em questão de strike, tipo de coisa, porque não precisa, né Eu tô tentando ajudar a divulgar e propagar o seu vídeo, ok E caso você queira me mandar uma mensagem aparecer aqui Porque eu acho que eu vou fazer isso aqui, uma série fixa É, coloca meu nome no título Manda pra mim no Twitter, ou só coloca aí o título que eu tento sempre procurar Eu procurei, é, sou fake separado e sou fake junto pra achar esses daqui que tem Tem dois, quatro, seis, oito vídeos aqui É, então vamos lá, vamos começar e bora Bom, primeiro vídeo da Malu Games aqui Vamos ver o que, ó o título Minecraft textura do Spop versus textura do sou fake Sky Millie Games Vamos ver o que acontece nesse vídeo, galerinha Ódio dela é muito baixo Ah, então ela vai fazer um, vai pegar minha skin, não A minha textura e a textura do Spop vai fazer um versus PVP Spop Textura ruim da desgraça Ah, ela já ganhou? Pera O que aconteceu aqui? Foi muito rápido Quero ver ela indo pro PVP Aqui, ó, aqui ela vai pro PVP, vamos ver Vamos ver se ela é boa no PVP Nossa, olha o hack Aí, tem hack Olha o hack, mano Ela falou que tem hack Olha o hack Olha isso Será que é hack? Será que é hack? Não era hack Tá, estamos com meio coração Ela ficou com meio coração, boa Eu só quero saber quem ganha Pera, caso vocês queiram assistir o vídeo inteiro Como eu mostrei aqui o nome do canal e tal Vocês podem passar aí e dar uma olhada, beleza? Eu como vou fazer react de oito vídeos Vocês não tem como ficar olhando o vídeo inteiro, né? Ó, essa textura é bonita, ó Defaulted Defaulted fake, acho que é Não Fake out É, fake out o nome dessa textura Faz tempo já Quanto tempo faz que esse vídeo foi gravado? 20 de outubro Ela errou todos os ovos Meu Deus Meu Deus, você não fez isso, Malu Games Olha isso Ela... Ela errou todos os ovos Malu Games, o que você tá fazendo? Minha querida Calma Beleza Isso, boa Vai, Malu Games Eu confio Eu confio Meu Deus Matou, boa Nice Não perde as coisas Beleza É uma textura, é a textura Beleza Certeza Pegar as flashes também, né? Pegar as flashes também, isso mesmo Ok Maneira mais easy possível Opa Olha como é o negócio de fogo, mano Olha o negócio de fogo, mano É azul Calma aí, eu vou matar esse cara Matou um cara com a Vanessa Ela é boa Ela joga bem Ela ganhou mais uma Última partida, mano Ela ganhou também? Ela ganhou também, ó Próximo vídeo é do Johnny Gameplay E o nome do vídeo é Minecraft Kid PvP Matamo Matamo Ou sou fake? Vamos ver aí Johnny Será que o Johnny Gameplay matou? Mais um kit PvP Que? Mais um kit PvP Tá de boa, né? Tá de boa O que foi isso? Mais um kit PvP Que que foi isso, mano? Essa é a melhor intro Mais um kit PvP Pera, sou eu? Eu sou fake Eu sou fake? Não é eu Esse daí não sou eu Slice Eu não é meu nick Slice Meu nick é só fake Não sou eu, cara Os cara tá querendo me matar Mas não sou eu Tá meio bugado Desbuga ele Desbugamos Não desbugamos, não Foi mentira Vai, mata o seu fake Que não sou eu Calma, toma a sopa Boa Vai, cara Mais um kit PvP Meu Deus, ele erra um pouquinho a mira, galera Vai Vai Mata ele, pelo amor de Deus Eu tô ficando com agonia já Para de gerar o mouse Johnny, por favor Para Isso, boa Vai, Johnny Vai, Johnny Eu confio Mata ele Matamos o seu fake Matamos o seu fake Não era eu Mas tudo bem Ele matou Tá bom Eu vou deixar o like Porque ele é engraçado Eu gostei dele Galera O microfone tá legal Tá meio ruim Beleza Vamos pro próximo Próximo aqui é do Gamito Ele tem uma foto de futebol Não sei o que tem a ver com Minecraft Encarnei o seu fake no Sky Wars Sky Minigames É isso? Sky Minigames Tá Beleza Ele diminuiu a capacidade do chat Ele não tá falando? Ou se é tipo uma intro de início Tipo assim Tipo Uma jogada da hora que ele fez E depois vai vir a voz dele Nossa, levou uma flechada Beleza Duas vezes já ele colocou a mesma cena Hippie How Fx How Fx Pera Ele não fala Ele não fala Ele não fala A qualidade dele é muito boa Mas ele não fala Por favor, cara Fala um pouquinho Mano Não É mentira Cara Fala, por favor Fala Por favor Tava mó legal Caraca, mano Ele não fala Não Eu vou ter que entrar no canal dele Não é possível que ele não fale nos vídeos Será que ele é mudo, véi? Já pensou? Aí eu tô aqui Mó sendo otário Deixa eu ver isso aqui Nova série com mods Por favor Fala um pouco Vai, gamito Aí, ele tá falando Ele sabe falar Por quê? Tá bom Tudo bem Não, tá desculpado Cara A qualidade dele é boa até Aqui, tipo Tá um pouquinho travado Porque ele tá jogando com modpack Meio pesado Provavelmente Mas a qualidade dele é boa Mano O canal dele é da hora Tá ligado Ele podia ter feito Mano Faz o seguinte Refaz o vídeo E dessa vez fala Por favor Refaz o vídeo Que você me encarnou E dessa vez fala E a galera Que tá assistindo esse vídeo Agora Vai lá no canal No seu canal Gamito E vai Vai ver você Me imitando certinho Agora com voz Por favor Cara, a qualidade dele É muito boa, véi Eu tô impressionado Beleza Vamos pro próximo aqui Que é Debbie Que isso, mano É um palavrão que tem ali Não vou falar Skywars Achei o Soulfake Beleza Será que ele me achou? Ele me achou, será? Não é possível que ele tenha me achado Galera Galera Acabei de começar a gravar Eu percebi O Soulfake tá na partida, mano O Soulfake Olha aqui, véi Cadê? Cadê? Soulfake, Soulfake Eu não tô me achando aqui Deadlust, cara Ah, tô na Deadlust Deadlust, sei lá Deadlust É, não é Deadlust Tá na partida Nossa senhora Cara, imagina Eu acho o Soulfake, mano Na partida Mas você já me achou Tá, ele tá pegando os itens Comenta, pelo amor de Deus Eu tô muito concentrado aqui Pra eu não morrer Tá, ele tá muito concentrado Pra ele não morrer Nossa, quase que eu Ele tava concentrado Pra não morrer Ele fez exatamente O que ele não queria Morrer Agora ele vai me ver Nossa, vamos me ver Olha eu O que eu tô fazendo? Acorda Eu, por que eu tava parado? Ele tá chocando Ele tá jogando Eu tô jogando Vai Matei Vai, vai, vai Tem outro cara atrás Meu Deus, eu sou muito burro Eu não percebi Ah não, percebi agora Vai Vai Matei outro Não, matei não Tô quase matando o cara Vai, vai, vai Matei outro Boa Boa Ele e o Gupinha Ele e o Gupinha Eu lembro do Gupinha De uma live Tava em live esse dia Eu tava em live? Acho que eu tava em live Ele tá muito louco Ele tá muito louco Ele tá gravando live Aí, eu tava em live Eu sabia Boa, cara Tá fazendo uma live Tô fazendo live Não tô gravando live Que não é complicado Olha eu Olha eu na loucura Qual sou eu aqui, meu Deus? Esse daqui Esse daqui sou eu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Valeu Meu Deus Nossa, ali vem um combo Ele vai morrer Nossa Deixa É, só vou deixar o like Vamos pra próxima aí Porque esse combo aí Não tem como não Tá, vamos pro próximo Que é Mouse de 15 reais Sou fake Acho que ele fez o desafio Do mouse de 15 reais Beleza Como? Futebol? Virtual, virtual Eu tinha entendido Futebol Por quê? Muito importante Muito importante Não é tão importante Mas não é importante Esse vídeo não é uma cópia Não é Por incrível que pareça Inclível É Por incrível que pareça Por incrível que pareça, galera Não é uma cópia Tá laranja o webcam dele Ele é uma laranja Falando Oi Aí, apareceu o webcam Nossa, a música dele Tá muito alta Eu vou ter que tirar Porque eu acho Que tem copyright Desculpa Desculpa Virtual Ou futebol Pera, ele tá de hack? Ele tá de hack? Pera Calma aí Ele não tá de hack, né? Por que o baú dele Tá amarelo? Tipo Ele tá com a textura default Mas o baú dele tá amarelo Ele consegue ver o baú através das paradas Ele gravou um vídeo de hack Tá brincando comigo Olha aqui Olha aqui, ó Onde é que meu mouse tá Aqui tem um baú E tá amarelo Aqui tem outro baú Outro baú Como assim? Ele gravou um vídeo de hack Virtual? Não, cara Não pode usar hack Eu sempre falei no meu canal Que não pode Não pode Olha isso A mira nem tá no cara Ele tá muito de hack Não virtual Nossa, eu fiquei triste agora com você, virtual Não acredito que você fez isso Olha isso A mira nem tá no cara E tá saindo partícula Nossa, virtual Olha a distância que ele bate nos caras Não, virtual Não faz isso, virtualzinho Virtualzinho do meu coração Não faça isso Não De hack não pode Ó, eu vou deixar o like Mas não faz mais isso, cara Vou até comentar Não faz mais isso Não Não Só vou comentar não Pronto Vou pro próximo que eu fiquei triste agora com o virtual Vou pro próximo que eu fiquei aqui